TEM PASSO Olá Pessoas! Sejam todos muito bem vindos Meu nome é Gabriel Fernandes Sim, fui só aí, passei por aí pra ir buscar meus óculos Tenho esquecido, são coisas importantes Eu não posso esquecer Faz parte do nosso cenário Todo dia tem uma merda Que horrível Os bons filhos sempre voltam a casa Eu tô de volta no twitter Tá certo? Mas eu acho que tá Ah, vamos se cagar Pessoas se arrependendo instantaneamente Espero não ficar muito frustrado com esse vídeo Porque gravei dois vídeos anteriores Infelizmente dos dois vídeos Vídeo, o comentário não tava a gravar, ok? Não me chateiem, podem me chatear lá Cês são os donos de mim mesmo? Bom, se sorrir ou não Não sei, tô muito nervoso Pra sorrir, acho que esse vídeo vai ser Tenta não ficar irritado Tá bom Tenta não ficar irritado ainda mais Porque eu já tô irritado E você não querem saber quando Eu fico irritado Bebo água Demência Água faz bem em saúde O quanto Ainda existe vida Fecha Mas aí Bom, resumindo O que que esse vídeo é? Simplesmente ele deu Pra maluco Imitou um cão Aqui te levando Manicômio Rápido É que isso é África Você se simula comportamentos Similares a isso Cara, você tá Fez da vida Você tá Fudido E acho que o YouTube vai começar a classificar meu canal como lixo Porque eu tô A ofender muito Tô a soltar muitas palavras Clique seus olhos Fica a cerveja Fica a cerveja Fica a cerveja Simples Beber Coca-Cola E De repente A mulher pega Ou é Refrigerante Ou é álcool Pega e empurra mais lá Álcool Ei, ovo cru Qual o sentido disso? Que que... Ca... Bom, vamos chamar de machista Ou feminista Tanto faz É melhor mudar de assunto Antes que eu... Diga sobre mim Ele tava sempre pra... Pra luta Ou pra tirar uma foto linda Tipo... Devejado Ser humano Diga quando é que você vai colocar Em pleno século 21 Você ainda não aprendeu Porque... Não se coloca produtos... Inflamáveis... Mesmo não inflamáveis... Como... Facilmente podem ser... Devorados pelo fogo... Proximo do fogo... Se tá fazendo churrasco... Vá pra lá... Longe... Não entendi foi nada Nossa... Acho que eu tô a ficar mais derretado Essa não foi a melhor escolha Que eu poderia ter E era um ótimo vídeo, cara Vocês até não são... Próximo... Próximo... E aí Bom... A gente já sabe que nesse mundo existe Todo tipo de pessoa E animais também Porque nós somos uns animais RACIONAL É a única diferença entre nós Existe todo tipo de pessoa Ladrões Bancário É tudo bem uma merda E dois combina Fazer um par perfeito O que a gente sabe é que existem pessoas burras Burra é mesmo na verdade Você está aí a assaltar uma loja E você se esquece de colocar o cinto E se esquece de pegar A arma Não Vou estracassar tudo aqui Essa é do tipo de ser humano Que provoca a fera Só pra ver o quanto ele morde Quanto seus dentes conseguem machucá-lo É inútil Você já sabe que aquilo é gelo E Vocês são abençoados Porque no vosso país O continente neva Aqui não Aqui é calor Tá Se nós continuarem Vamos chegar tão longe Que você nem vai suportar a minha confusão Vai chegar até lá nos Estados Unidos Próximo Que te sirva de lição Isso é pra exista grammar Eu sei muito bem que elas gostam de fazer isso Pegar Isso é a verdadeira resposta Será que é búfalo? Não, búfalo é de lado É... Não sei Calma, calma, vamos retrospectivar Tipo Um homem tão gigante Do teu tamanho Parece o de O de Rock ou Vin Diesel Você ainda nos decepciona Dessa forma? E parece um agente segredo Tem um Tem um Escutadores aqui O quê? Tu és uma decepção Para as forças policiais Se você for uma polícia Próximo Esse aqui é exemplo De cidadania Viu como é que é no país dos outros? Você deitou a lata Ele também foi Deitou o camarada Depois de ser um Taxi Driver Se nem entenderam Meu inglês é ruim Não vos roubo Ha ha Ladrãozinho de merda Tu foste apanhado Pelo dono da loja Ou um atendente qualquer Como é que você se esquece De ligar o carro? Acho que vou passar Um tutorial de como Assaltar um carro Ou uma caixa Ou uma loja Sendo assim Eu seria Baleado Bem antes de tentar É verdade Que eu já sei Que existem pessoas Burras Idiotas Inútil Que não sabem mais O que fazer da vida E usam a internet Para ganhar dinheiro Como eu Jesus Bom, voltando Que merda Sabia não Ele esqueceu Que estava comendo comida Apimentada E sendo assim Ele colocou pimenta Nos olhos Realmente Bom, voltando E vamos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau.